Música Bom galera, sejam bem vindos de volta aqui ao Watch Dogs Vamos hackear 140 E hoje, antes de fazermos a nossa querida missão do dia Vamos tentar desbloquear essa torre aqui Aqui tem uma torre bem próxima do ponto de missão E o nosso problema, como sempre, é o acesso O acesso aqui é sempre restrito Vamos tentar usar aquela câmera ali Uma câmera aqui Uma câmera lá É, precisamos entrar aqui dentro Só não sei como E uma câmera Explodir Beleza Destravamos a porta O problema é subir agora Não é escada, nada Não Vamos aí gente, vou procurar uma entrada aqui por aqui Ou um local para subir, sei lá, qualquer coisa Putz, nada, nada, nada Estou brincando que eu tenho que subir lá em cima E aí Calma que o caminho aqui vai ser esquisito, gente Tem que dar a volta, será? Tá, vou tentar subir aqui Vou falar para vocês Essa volta aqui, se for assim Vai ser longa Até que não foi tanto não Beleza Conseguimos aqui Desbloquear A torre da região E vamos próximo Para o nosso próximo ponto de missão Quando que eu chego lá? Por aqui Sai moça Chegando Tem uma galera aqui Um casal ali se beijando Não é um trabalho para tirônio Não é Tô correndo um risco com o Bad Bug Mas algo me diz que ele é o alvo perfeito Não tem muito, mas tem bastante a perder É facilmente intimidado Ambicioso Mas preguiçoso Bom, vou começar com a casa dele Grampiar o telefone dele E gravar tudo o que ele diz Encontre um acesso para a casa do Bad Bug Espera aí que foi muito longe Vamos passear com câmeras Para ver que tem câmera Para o Dede Vira, vira, vira Nada Calma aí gente Eu vou pegar aquela câmera ali Não tem nada E aí Então né Não está entrando na casa Não entra Aliás, nem sei se é essa casa aqui E aqui Também não Já pela própria porta da frente Também não Aliás, eu nem sei qual casa que é Sei que é nessa região aqui Também não Nada Nada Não Nossa, que difícil, hein Difícil encontrar acesso Pra casa, sem saber qual Casa que é Não, também não é essa Opa Oh, tirou nem esse cara aqui Então a casa dele é o que? Essa do lado? Essa aqui E o que ele disse? Ele disse que não me amava mais Ele disse que tinha uma outra pessoa E que ele queria ficar com ela Aquele filho da puta Eu não sei o que fazer Eu amo ele Vou ter uma boa conversa com ele Não, eu te conheço Você vai machucá-lo Eu não vou machucá-lo Eu só quero ter uma conversinha com ele É só isso, eu juro Gente, que difícil Não tô achando nada Aqui ó Vou pegar o dinheiro de todo mundo Encontro um acesso Por cima da casa, será? Não, eu não quero subir Opa Tá, já vi que o negócio é meio complexo Aqui Tá, aqui Tá, peraí É, tá um pouco difícil Aqui Pintar Calma aí Calma aí Porra agora Não precisa ativar esse Esse Tem que ser esse Certo Aqui Acima Tô conseguindo Tá, esse ativou ali Tô conseguindo Eu acho que eu tenho que destravar aquele lá, hein. Ah, eu não vou conseguir destravar aquele lá. Tá, eu consegui mandar um sinal aqui. Ah, isso. Finalmente, né. Tá, eu tenho que mandar um sinal pra baixo. Instale o rastreador no telefone Bad Book. Trabalho, vovó. Preciso trabalhar. Agora você trabalha? Por que não me contou? Ah, não é bem assim, vovó. Ah, entendo. Não é um trabalho para Tyrone, é para Bad Bug. Por favor, vovó. Bad Bug não é nada. É sim. Quer dizer que eu tô na jogada. Que alguém que... Um Bad Bug pode ir pra cama de qualquer garota. Que nojeira. Ah, eu não te criei assim. É, eu me criei. Preciso ir, vovó. Eu te amo. É, eu também te amo. Mesmo você sendo um pouco. Beleza, temos que seguir o cara. Vamos ver o que eu consigo descobrir. Se tudo correr bem, não perde por esperar. Vamos lá. Tudo bem? Sim, B, vamos nessa. Por que o Iraque tá fazendo isso? Pra controlar um lugar, você chega a se fazer de amigo. Você diz que todo mundo lá fora é malo. Aguenta aí, vamos bater, gente. Eu bati no carro dele sem querer. Foi mal. Por que o Iraque tá fazendo isso? Pra controlar um lugar, você chega a se fazer de amigo. Você diz que todo mundo lá fora é malo. Porque pegaram o que eles têm. Assim você tem informantes em todo lugar. Você sabe o que eles têm e o que eles precisam. Você controla tudo. Se alguém sair da linha, eles entregam a pessoa pra você. Temos que perseguir sem ser detectado. Temos que perseguir sem ser detectado. Não sei, cara. Por que eu faria isso? Eu quero mandar, cara. Anda. Eu sempre te levo onde você quer. Sempre na hora também, Bia. Nunca te deixei na mão nenhuma vez, meu filho. Verdade. Verdade, mas... É por isso que eu quero manter você onde você tá. Não, falando... Falando sério. Então você quer subir. Não era pra dizer nada, mas... O Iraque começou a traficar em Parques do West. Ups. Te garanto que isso foi muito estranho. Por que o Iraque tá fazendo isso? Pra controlar um lugar, você chega se fazendo de amigo. Você diz que todo mundo lá fora é maluco que pegaram o que eles têm. Assim você tem informantes em todo lugar. Você sabe o que eles têm e o que eles precisam. Você controla tudo. Se alguém sair da linha, eles entregam a pessoa pra você. Então você vai falar bem de mim ou não? Não sei, cara. Por que eu faria isso? Então, aquela galera... A galera que tá ali, ó. Tudo massa. E aí, cara. Anda. Eu sempre te levo onde você quer. Sempre na hora também, Bia. Nunca te deixei na mão nenhuma vez, meu filho. Verdade. Verdade, mas... É por isso que eu quero manter você onde você tá. Não. Falando... Falando sério. Então você quer subir. Não era pra dizer nada, mas... Será que começou a traficar em Park Square? Eu vou falar com ele. Quem sabe ele não te põe nessa? Caramba, Bia. Não tão alto. Porra, cara. Eles tão procurando problema. Porra, parece que o Irak tá derrubando tudo. Dá a volta. Quem tem? Abaixo. É isso que somos? Ah... Soldados, brother. Lembra quando o Fly e o grupo sumiram? Eles perderam a minha. Seu próprio Irak matou eles. Eu sei. Porque eu ajudei a enterrar os corpos. Cara, não fala isso loud. Seu primo é paranoico sobre se voltar contra ele. Eu falo o que eu quiser. Ah, o que foi? Você é paranoico também? Só quando eu tô perto de você, mano. Isso. Caraca, velho. A distorção que eu procurava. O Irak eu vindo. Tem certeza de que o Bad Bug é um homem morto. Eu tô fazendo mó estrago aqui. Eu tô fazendo mó estrago aqui. Tá ali o cara. Se cuida. Sempre, Bi. Não gosto de como as coisas vão. Fechando o bairro. Era mais fácil chamar logo a pouco. Que nada. Não aparecem mais aqui. Não mesmo. Ninguém liga mais pra essa droga de lugar. Não, tá certo. Pelo que eu entendi, nos deram. A merda é nossa. Somos a polícia agora. Você tem o direito de chupar meu pau. Você é burro. Você tem o direito de chupar meu pau. Você tem o direito de chupar meu pau. A criança nem fazia bagunça. Levou um tiro na frente da mãe. Pegou os cartões? Sim, B. Os números BIM? Estão aí dentro. E a parte do Irak? Não se preocupe com o Irak. Se preocupe comigo. Eu vou vim por aqui. Câmera. Porque vão ter que se ver comigo em breve. Quando estiver mandando. Vou me lembrar do que fez. Tá, o cara tá voltando. Fih, vai longe não. Pô, tá foda aqui. Puts. 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 Fih, vai longe não. Puts. Que nada. Não aparecem mais aqui. Não mesmo. Ninguém liga mais pra essa droga de lugar. Não, tá certo. Pelo que eu entendi nos deram. A merda é nossa. Somos a polícia agora. Você tem o direito de chupar meu pau Você é doido Você tem o direito de calar a boca, filho da puta Melhor parar com isso, cara Respeita a lei Ai que loucura, velho Pra cá, pra cá, pra cá A criança nem fazia bagunça Levou um tiro na frente da mãe Pegou os cartões? Sim, B Os números PIN? Estão aí dentro E a parte do Iraque? Não se preocupe com o Iraque Se preocupe comigo O problema é correr pra lá sem ser detectado Esse é o problema Ai, se liga O B está a caminho E aí? E aí, caras Posso falar com o Leo Juice? Pode, claro Sozinho Será que posso? Não pode, cara Fazendo a ronda? É Dando um jeito nas coisas O que acha? Eles suspeitam de alguma coisa? Não, e pelo visto O Glob não convia mais no Iraque Ótimo Porque vão ter que se ver comigo em breve Quando estiver mandando Vou me lembrar do que fez Putz, galera Isso é loucura Na boa Putz Me viram? Tentar de novo Não aparece mais aqui Não mesmo Ninguém liga mais pra essa droga de lugar Não, tá certo Pelo que eu entendi nos deram A merda é nossa Somos a polícia agora Você tem o direito de chupar meu pau Você é doido Você tem o direito de calar a boca, filho da puta Melhor parar com isso, cara Respeita a lei A criança nem fazia bagunça Levou um tiro na frente da mãe Pegou os cartões? Sim, B Os números PIN? Estão aí dentro E a parte do Iraque? Não se preocupe com o Iraque Se preocupe comigo Aí, se liga O B está a caminho E aí? E aí, caras Posso falar com o Leo Juice? Pode, claro Sozinho Será que posso? Não fode, cara Fazendo a ronda? É Manda um jeito nas coisas O que acha? Eles suspeitam de alguma coisa? Não, e pelo visto O club não convia mais no Iraque Ótimo Porque vão ter que se ver comigo em breve Quando estiver mandando Vamos lembrar do que fez Tá Mais uma vez O problema é que tem um cara aqui Ó Esperar esse cara virar Isso Ai, tio Vira Ai, caraca Reby E aí Tenho algo que vai querer ouvir, Bug Acredite Então Fala aí Vamos nos encontrar Aqui não Você tá com a parada aí? Claro Por quê? Não Isso vai te custar uma grana Vai valer a pena Acredite Isso nós veremos Calma galera Tá muito foda aqui Use as câmeras para seguir Bad Buck Agora com câmeras Tá Cadê a outra câmera? Beleza Manda Olha, eu quero 500 Pelo que eu sei E que porra é essa Que você sabe que vale tanto dinheiro? Porque você não tem muito tempo A não ser que pague agora, mano Ah, vai me ameaçar agora Não tenta me fuder, cara Você acha que o Iraque Não vai ficar sabendo disso? Qual o seu problema? Ah, cara Iraque? Iraque? Ah, Iraque é problema seu, cara Ah, beleza Me fala o que você sabe Toma, é melhor ser bom É simples Primeiro eles vão pegar você e depois eles vão te matar Isso é mentira, cara Opa, ei, ei O que tá fazendo? Opa Opa Calma aí, galera Tô um pouco perdido aqui Ligar Quem é você? O cara que acabou de salvar o seu rabo E eu posso fazer muito mais se você cooperar O que são os tijolos? Olha, olha Você me tira daqui E eu te falo Tudo bem Presta atenção E o Iraque? Mas que fodido, cara Tem que escoltar o cara até aqui Eu não quero morrer, cara Pressione C para... Assim não vai dar Espera aí Minha dúvida é Onde tá o cara, né? Já perdi ele Isso não tá certo Meu, cadê o C, filho? Vai Tá Estou indo Cara, foda Foda Filho da puta Descroque Deixa eu te falar Filho da puta Ah Aê 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 Ficou ferrado. Está tudo pronto, Rir. Leva ele para a fábrica de tijolos que meus garotos vão matar ele. Eu sei que ele é seu amigo, mas isso é um teste. Se você quiser o que eu mandei, ganha uma recompensa. Merda. O Iraque mandou matar o RedBard. Eu preciso ir até lá e dar uma rede para esses caras. Vambora, filho da puta! É. 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 Sai correndo velho A opção falhou Corre mais um pouco Esses soldados não são nada para o Iraque, mas um elo fraco não tem lugar em uma gangue. Já vi isso acontecer, quando eles não conseguem carregar o próprio peso eles são destruídos. Mas se o Bad Bug sobreviver, vai mostrar que ele tem o que é preciso. E o Iraque vai querer manter a reputação e vai aceitar o garoto. Exibi-lo. Missão concluída, não sei como, mas foi concluída, porque eu falhei ali na missão. Falhei, eu falhei, né? Bem na hora, o seu queridinho Maurice estava aqui choramingando. Disse que você entendeu tudo errado, que foi tudo armado, só sabe chorar, blá, blá, blá. Você, se importa se eu meter umas balas no joelho dele? Sim, me importo. Ai, você é tão previsível, eu nunca mais te faço um favor. Na verdade... Ah, você precisa de um favor. Tô armando uma emboscada. Preciso que me traga alguns explosivos, pode fazer isso? Eu posso fazer qualquer coisa. A questão é se eu quero fazer. Ah... Ah, peraí, espera. Quer saber? Vai ser ótimo. É... Deixa eu falar com os caras e eu te encontro lá. Ah... Mas enfim, galera. Eu errei ali na missão, na hora de guiar o cara. E no fim, acabou que deu tudo certo, não sei como. Bom... Mas... A gente continua no próximo vídeo, pra ver qual a emboscada que o nosso personagem aqui vai querer fazer. Tá tudo sendo uma armadilha aqui. E o jogo continua bonito, né? Ó! Fantástico. Mas enfim, vejo vocês no próximo vídeo, galera. Um grande abraço!